DJ Ellison, Ellison, virando, virando, todas as batidas do momento. Começa a chumir! O bagulho vai começar a chumir! O show mais foda do planeta, New Ways! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, vai explodir! E para a vida! 3, 2, 1, 2, 3! De 38 carregado, torrando um baseado Mais safada, mais safada, mais safada, mais safada, mais safada, mais safada 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando pau, já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau, já 31 você senta de novo Então levanta a mão pro alto Feral que tá bêbado, levanta a mão pro alto Feral que tá bêbado Fogo no parquinho, Mandela vira o putinho Morto no parquinho, Mandela vira o putinho Eu tava bem com o Tiara Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil graus, não era isso, era atual Se tu fosse mil graus, não era isso, era atual Sal, sal, sal Joga essa mãozinha e dá-lhe sal, sal, sal Só quem tá solteiro dando sal, 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 sal Dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde na... Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou lá em... Desculpe, amor, por te trair Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito Agora soube, eu quero aquela, vai, bebê, vai assim, ó Você me perdeu e agora chora Bye, 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 bye Sal, 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 sal Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Só rapidinho Elencio Quero saber de vocês aí Quem é que vai passar esse carnaval solteiro Ou solteira de verdade Carnaval solteiro Sem compromisso nenhum Tô solteira Me separei porra Tô solteira agora DJ DJ do baile Eu vou sentar Solteira Volta É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no... Nem o sal Joga essa mozinha e dá-lhe sal 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 Quem bota fé que o Pai Sandu vai ser campeão para esse? Já começou tudo Quem bota fé que o Remo vai ser campeão para esse? O bagulho vai ser terço, né meu irmão? Dá-lhe sal 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 Ai meu Deus, eu tô passando mal O showman já tá tocando e o rock tá mil grau Sal 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 Palavio Marcelinho O Ian Celsados Ai no camarote Um abraço do Jovem! 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 Alô DJ L! Vamos lá fofinho! Um abraço do Jovem! Jovem! Um abraço do 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 Jovem! Jovem! Um abraço do Jovem! Um abraço do Jovem! Um abraço do Jovem! Um abraço do Jovem! Jovem! Um abraço do 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 Jovem! O mano vai te devorar Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo absurdo Quem mandou se apaixonar pelo absurdo Tu empinou, ele vem E ele vem, empinou, ele vem Ficou de quatro e ele vem Tu empinou, ele vem Ficou de quatro e ele vem Empinou, ele vem Ficou de quatro e ele vem Respira, 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 respira Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga 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 Era o, era o, era o mal Isso que é vida E acordar Com você E o moçom Joga pra cima e sai do chão Vai, vai Isso que é vida Transando todo dia Acorda Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca viria ontem Pra cima Isso que é vida I feel so close to you right now Joga a missão Everybody's going to the party Have a real good Dancing in the desert Blowing up In the sunshine E aí E aí E aí E aí Showbiz! Explodiu! No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A bruma leve das paixões que vem de dentro Isso! Vários de gado! Vai, Vivi! Vem, Bebê! Vai, Vivi! Vai, Vivi! Vai, Vivi! Assim, ó! Um, dois, três, vai! Vem, Lupe lança pra ela essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocari, soca cocari... Toma, toma vai! Soca cocari, soca cocari... Soca cocari, soca cocari... Soca cocari, soca cocari... Soca coc... Torcida do Papão, joga o bracinho pra cima Torcida do Papão, torcida do Paissandu Torcida do Paissandu, torcida do Paissandu Cadê a galera do Paissandu? Olha no LED, olha no telão Torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Agora segura do Paissandu aí Segura, segura, segura do Paissandu Cadê a torcida do Clube do Remo? Joga essa mãozinha lá em cima e joga a torcida do Remo Do Remo, do Remo, do Leão, do Leão Joga essa mãozinha, só torcida do Leão Joga, 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 Sander Toma, 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 vai Daca, 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 doa, doa DJ, Sonny, cara, oh game, quator, caca, daca, daca, da, daca, daca, doa, doa Só caca o carinho, só caca o amor Sonny no beat, Mc'day, não confunda Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macetinho Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho Cê já ensaiou essa aqui, Vivi? Cê já ensaiou essa aqui, ó Que música viciante, hein, garota Sensacional, o jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca, com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Vai, showbem, vai, showbem Ela me pede, faz, não para não Vem, vem sentando Alô, Rodrigo Menezes, alô, motora Josimar Vamos pra cima, bebê Vem desvisando, vai Olha, ela me pede, só para não, meu bem Vem sentando, gostou Vem sentar, pai Vem jogado de lado, seu neném Andou na prancha Cuidado do tubarão, cuidado do tubarão, vai te pegar Hélio, Ronald Doutes, Ronald Doutes, Ellison Joelhinho, vai O joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça O joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça O Marquinhos não dá mais conta É o dia do Brasil O joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Alô, Beto Alô, papai, o monstro Do teu pai Do teu pai Vor que nasce torto, siga, vai Ver que se pau que nasce torto Nunca cê direita Menina que me quebra A menina que me quebra A menina que me quebra Faz lá a domingo Ela não vai Faz lá a domingo Ela não vai Faz lá a domingo Vamos pegar o unicóptero agora! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Sozinho, sozinho! Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a adiota, sem o real no bolso No dia de pagar, B.J. Anderson! Novo, ae! Tadinho do adiota! Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama, que eu também amo ele! Pois, 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 pois as da vida Chama! Me separei Tô solteira agora Tô solteira agora Gol do presempelo da semana de aniversário dele, viu, meu irmão? Daí com a gente Ele e o doutor Ingo Ao lado do seu grande amor Vem, vem! Toma! 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 Chega aqui! Chega aqui! Eu solteira agora A solta solteira Vem, 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 vem Eu solteira agora Eu solteira agora Eu solteira agora Eu solteira agora A solta solteira Esse é o ritmo de noite O dia, oh, é O ritmo de noite Esse é o ritmo de noite Vem menino, acerta na pia, vai menino, acerta na pia Leandro Navegantes tá aí também, aquele abração Vem menino, acerta na pia, vai menino, acerta na pia Eu sinto rebolando, chamando seu nome, sinto rebolando, chamando seu nome Pode ir, 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 pode ir Pica de quatro, pica de quatro, toma, toma, toma Olha o Fabrício, tá aqui com a gente, o nosso DJ, Alô Pitoco Ele mesmo Belly e também o Leandrinho, aquele abraço Vem menino, acerta na pia, vai menino, acerta na pia Vem menino, acerta na pia, vai menino, acerta na pia Porra nenhuma, tu tava na Revoada 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 Vamos falar em Revoada Tá aqui o cara da Revoada Alô, Rodrigo A Revoada do Rodrigo RP Tá com a gente, aquele abraço do showman, manino E vamos pra cima Desse jeito, Alisson Desse jeito, Alisson O showman Desse jeito, Alisson Cara de balsa Desse jeito, Alisson Vai, senta Relaxa com esse sonho Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Tira não, não dá certo Mas não dá E aí E aí Som, som de Turi Turi Assum do Maranhão E o Chico Segurança aí, ó Qualquer coisa Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Vai, Alisson Vai, Alisson Quando bate a saudade Que veio as mensagens E a porta dela Na minha proteção de tela Que tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela Que tome cana na minha goela Chama, Alisson Chama, Alisson Chama, Alisson E é você E agora E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me impede pra voltar Dizendo que vai mudar Chama, chama, chama Amor Amor Cuidou 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 Ele cuida Muito melhor que você E agora É E agora Subi Vamos de marcante, Alisson Eu te juro, não deu Sente aí Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo E o quê? Você só me fez sofrer Mas, você veio dizendo eu mudei Daquele jeito! Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós E se, eu vou te aceitar de novo Eu vou sofrer Alô, fofinho! Como é que é, maninho? Vamos pra cima! Eu vou... Que surpresa agradável, mano! Eu te juro, não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Apesar dos nossos planos De tudo o que vivemos Sinto muito mais que bom Enquanto durou Liguei logo pra ele E toda a galera do Depósito do Choque Direto lá de Coalacim, meu irmão Tem que tirar o chapéu Eles invadiram hoje, assim que eu gosto De tudo o que vivemos Joga pra cima, fala a vida! São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração Seu nome, telefone Da minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito Pode crer, mano Quem não merece Chiquinho, o show já no segundo E ele veio de longe hoje, Chiquinho Amazenar, vou apagar Vou esperar Assim que eu gosto Vou se acobrar, vou aceitar O show vem Vou atender Mas o seu telhão É só descarre, não finge que já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Você soube Você perdeu Vai! Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, fica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora aqui Pra tudo ir longe Eu atendo É só ligar Já me lembro Sem pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano Sem ficar Sem ficar Deu pro meu celular É só me parar Um sinal Bora, Alisson! Deixa de gracinha! Vai lá, viu Foi o que você falou pra mim Meu pão de um sonho Chama, 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 chama Chama, chama E! Deixa de abrir Minha base daqui Não sai Sabe aqui Escuta o que eu vou te falar No sonho eu perdi A não ser Os detalhes não sei Foi como um pesadelo me acordei Meu anjo, pense Nesse sonho ruim Esse elogio de mim Sei não dar Meu anjo, pense Os sonhos são visão E o meu coração Te chamar Um anjo DJ Fabrício Tá aqui com a gente Não poderia deixar Te dar um toque Aqui na nossa unidade móvel Muito obrigado, viu Fabrício DJ Do porradão sonoro Na época Tá aqui comigo E claro Sempre é muito bem Agraciado Abraçado Pelo chumê E aí, Fabrício? Tudo bom, Edson? Bom demais Estamos aqui no Palafita Uma grande festa Você tinha que vir Sempre New Age Assim que eu gosto Obrigado mesmo Alô, Chiquinho No show Um abraço, Odílio Obrigado aí Vamos lá, Edson Não posso esquecer Também de um abraço especial Do meu parceiro Josimar Esse cara aí Me abraça De montão E eu sinto um carinho Muito grande por ele Obrigado, Edson Obrigado a toda a família New Age O neném do telão Também Esse é o meu velho Aguarda Detona Edson Cede mais, mano Tem nome na história Junto com o chumê E o Edson? DJ Davidson Mota Do Robinson Tá aí com a gente Alô, Davidson Um abraço, Manil Meu grande amor Sou louca por você Seu teu amor Não sei viver Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tanto ter você Não, não, não Valmini O Marquão Eu Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Estou na do meu coração Me faz sentir muita emoção Me enche de paixão Me enche de paixão Eu quero ser muito famosa E ter o seu amor Mas quero sentar no sol Alô, Fabinho Alô, Ferrari Eu quero casar com você Estar na TV Faturar milhões no BBB B, 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 B Tem maninho El Santos É o El da Cúmula O Pedrinho também Alô, El Alô, El Vejo o meu nome brilhar Vem pra cá com a gente Mas sinto que se estou com você Eu tenho paz O que eu vou fazer Vai, show B O show mais foda do planeta Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Falando de amor Meu olhar pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho Show B Eu sou seu pão Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na E você me conquistou Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na E o coraçãozinho fica dividido, né, meu irmão Estou dividido Valeu, Robinho Entre o meu amor Decidi Quanto as duas É certo pra mim E nois dois 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 Chama! 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 Bota pra cima, Emissão! Põe a mãozinha pra cima e grita Você sempre me avisou, Amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou, Pedindo de joelhos pra Deus me proteger Na vida louca é assim, Parto pro tudo ou nada, Se sabe é se volto Só tenho você por mim, Então não me abandona, amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, Não importa Desaberta até a morte, eu vou do sim Você é a parte boa que existe, gente Segura a onda, amor, rainha Por favor, não chora Não se perdi, Botei, eu rodei, eu toquei, eu fui tirar e viria Não está sendo fácil, Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Alô, DJ Ellison, por favor, Não desliga agora, preciso Ele tá sozinho Sim, sim Vem, vem, vem Tô sofrendo, querendo seus beijos Só depende de você, Não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo E não vivo sem você Amor, eu te amo Eu te amo Quem não tem história, é apagado da memória Esse é o super pop, o águia de fogo O show profissional, totalmente virtual É o senhor Um, dois, três, três O brilhante eu corto com meu coração É o som que agita a multidão É o fenômeno de cor assim, quando toca não tem pra ninguém, um dia ele vai tocar Chegou o som do povão, começou a construção, o poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade de som, ouro negro você vai achar, nessa noite só quero dançar Vou gostar melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai O som é divino de muito valor, e o comando é do Gigi Brás, oh oh só quero dançar Venha sentir calor, é só amor, vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Tem aquela música que não pode faltar o repertório do DJ, né Alison? DJ, né Alison? Talvez você já saiba, que ainda guardo lembranças Brenino alucinado, do bonde, dois alucinados de margarina Alô, trigo, um abraço maninho E aquele sentimento? Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou E a nossa? A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim, baby A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim E aquela tatuagem escrita? Escrito numa tatuagem Alô, Enílio? Venha no amor Sinto está seu nome Amor Se você pensa em mim Principalmente quando vai dormir Vai dormir Você é bobo Eu fingir que esqueceu Que esqueceu Aquele amor entre você Diga Não, não diga não Que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Sei que tem o meu retrato Escondido em algum lugar Quase que acreditei Quando você falou Mas só por mim não quis falar Mentindo ser outro rapaz Aquela de valsa é só serrote, é festa toda, meu. É doido. Me diz que sim. Mas só por mim não quis falar Mentindo ser outro rapaz Não posso chorar se eu pisquei também Me diz que sim. Olha o meu padrinho da pizza aí, meu irmão. Alô, Paulinho da Napoli. Você é demais, brother. Ele não perde uma do seu meme, meu irmão. Joga a luz, Valdezão. Joga a luz. Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar E a L aí, ó. Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores O meu parceiro Ian Calçados No camarote, frente a frente Com o Choumen no Pará Me diz a mão Pega a visão, pega a visão Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Canta, 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 vai Que ela pu... Podem Pelo que eu... Mas tu... Brinca, Choumen, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Vai! Sou a piranha do banheiro Adoro superfop E bota pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro 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 Dali, 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 superfop Dali, dali, Alice Juninho Sou a piranha do banheiro Adoro superfop E bota pra quebrar Ah não Só no caqui Só no caquiado Só no caqui Só no caquiado Vem meu amorzinho Eu te levarei Esse domingo Eu sou Gual é Ronaldo Superfop Dânisto Com o Mini Matrix Diz que ele nem vinha É, não é, Palminho É, não é, Palminho E Marquinhos Você não sai da minha cabeça Seu cheiro está Ficou em mim Chego a me embriagar Ruando em pensamento Lembrando dos momentos Bora, Nara Bora divulgar Bora divulgar Você não tem alguém Dizendo assim Que ele não serve pra mim Esqueça, já passou Procure um novo amor Entenda Não faça mais besteira Ele não te valorizou Começou doidíssimo Tá bom, Zeca Eu já tenho balsa Já tenho alas Já tenho muito doido Aqui comigo Bora pra si Você me perdeu E agora chora Bye, bye, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Tu gosta, né, Alice? Não quero mais você Vou encontrar o meu amor Estou cansada de sofrer Com teus olhos Nos meus olhos Vi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Você perdeu meu amor E o que fazer Não sei Então, menina Quando eu conheci Vamos, 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 vamos Talvez seja confusão Oi Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Você sabe, sabe, sabe Eu sei E Se não entende o que aconteceu Só quem tá solteiro desde sexta-feira do carnaval Vai Um, dois, três E Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que te amou Efeitos de paixão Super Junior Lance Convidado do Zaga da Joia aí, meu irmão Um, dois, três Ei Onde sou o resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será que errei em ter te amado, em ter me entregado Te amei, mas você não levou a sério Eu não sou o super-herói Tenho sentimentos, nem o que tiver Domingo tem Bragança, tem Castanhel também Não, não, não veja em mim Vem o super-homem, a prova de tudo Se é assim Gigi Ellis tem que se transformar em dois, três, esse final de semana tá demais, hein Hoje e sábado tem Karnanidewa Puxando o trio Logo depois O Teiro, New Age Domingo Tem o Carnavalocas Uma das maiores festas em Castanhel E depois em Bragança, Bloco, Treba e New Age Bruno Estrela Ah, moleque Mas é disso que eu gosto, isso que eu quis Tá aqui no Moxê Bota fogo, bota, bota, bota Ah, vai, fogo Então fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque Pegaram o togo, pegaram o togo, pegaram o togo, pegaram o togo Bora Josimar Passa por cima, Mani Passa por cima Motoras, Josimar Esse moleque é foda Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado O DJ já tá tocando E o rock tá desviado O DJ já tá tocando E o rock tá desviado Aí moleque doido, mostra como é que faz O Xumei já tá tocando E ela vem toda assanhada O Xumei já tá tocando E ela vem toda estranhada Olha como é que ela vem Olha como é que ela vem Olha, olha, olha Olha como é que ela vem Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Nesse cama Puta rara Sim, sim Olha a Lerquina aí, ó Puta rara Puta rara Bota pra cima, Kuto Só tá começando, Maninho Os seus 15 anos Puta rara O chumei já tá tocando E ela vem toda estranhada O chumei já tá tocando E ela vem toda estranhada Açanhada, açanhada, açanhada Chamo Pega uma daqui, Ana Zanonelice Pega uma daqui, Ana Zanonelice Pega uma daqui, Ana Zanonelice Vou sentir Eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco Vou ficar maluco Sem você, amor Eu vou estar perdido Baby, amor Bora pra beirada, vai Chichirarichirairararara Que madre Briga! Briga! Bora tomar todas, meu irmão Sexto O show mais foda do planeta Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei Se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Tudo que quiser E me recompor E você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Dentro da Evoque Dentro da Evoque Dentro da Evoque Você só para Você se faz de santa Meira sai e voltar Até eu sei com as suas mensagens Fazia um tempo que eu não te vi Mas quer saber que tu tá soltura E continue na noite Tá com as amigas Mas é interessante que tu tá de volta Aproveita o momento Pute a vida Quem é montou de luxo Entra na eu fui Eu vou te levar o domingo Entra na galera Vai postar no Instagram Se não brega com meus contatinhos Eu vou te levar o domingo Não fica em todo o mundo Já podes fritar uma sentidinha Aproveita e fudor Putei ou fudor Aproveita e fudor Putei ou fudor Aproveita e fudor Putei ou fudor Putei ou fudor Putei ou fudor 3, 2, 1, lá vai fogo Vai Jovem Ai meu Deus, eu tô passando mal O Shubank tá tocando Vai Jovem Vai girassado, vai returando, vai returando Vai fumando e vai bebendo, vai fumando Vai bebendo, vai fumando e a pressão vai aumentando Aumentando, 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 aumentando Vai bebê E o bagulho é doido, hein? E o bagulho tá doentão E o bagulho tá doentão Namora não pode, romance não pode Bandido não namora, bandido só vive em rock Namora não pode, romance não pode Bandido não namora DJ UD é brabo, porra Viciado nessa porra de fazer o foco Viciado nessa porra de fazer o caqueado DJ UD vai tocar, o brabo é desquiado DJ UD vai tocar, o brabo é desquiado Sai da frente, não é ver o que eu tô fazendo Caqueado, sai da frente, não é ver o que eu tô fazendo Caqueado é rock de ladrão É rock de ladrão Agora os caras todos tão doidão e bolatão Agora os caras todos tão doidão e bolatão Tá doidão ou bolatão? Tá boladão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora agora Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Tchau, 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 tchau Chama o viadinho pra fazer o cagueado Chama, 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 chama Oi, bebê! Oi, Pantera! Vem, viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, ensina essa dancinha Dali a lição!